Quantas vezes declarei Te amar como me amas E ao falhar eu me frustrei Até mesmo me contenei Me lembrei daquela noite Quando Pedro te negou E depois quis retornar Ao lugar em que fracassou Mas o Senhor foi lá De manhã eu resgatou Diante da fogueira O amor e o pecador O fogo que revela A impureza é o mesmo Purificador Vem me queimar, Senhor Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecador Vem me resgatar, Senhor Vem me resgatar, Senhor O fogo que revela O fogo que revela O fogo que revela A impureza é o mesmo Purificador Vem me resgatar, Senhor Vem me queimar, Senhor Vem me queimar, Senhor Não desista de mim Tua doce voz Tua doce voz me chama Neguei Neguei te conhecer Distante te segui Mas tive que ceder Minhas fraquezas só denunciaram Teu amor E o Teu poder Agora o que me importa É Te obedecer O que chamei de morte Pra mim hoje é viver Tu és a pedra principal Que o mundo rejeitou Sou fragmento desse amor Fragmento desse amor Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor Mesmo assim Mesmo assim O Senhor desce Ao nível desse pecador Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor Mesmo assim Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecador Vem me resgatar O Senhor desce O Senhor desce O Senhor desce O Senhor desce Você não é alma Pagando sem dono Terreno baldio Sem valor Nem mercadoria A ser devolvida Pois a sua vida Jesus comprou Creia 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 Sua alma tem valor Creia 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 Não foi por contrato Não foi por contrato Não foi por contrato Registro em cartório Que a nova história A Jesus Jesus selou Deus é testemunha E foi publicado Diante de todos Diante de todos Tão grande amor Creia Creia Sua alma tem valor Creia Creia Não é romance Não é romance Pra você se aventurar Trilha sonora Pra você se emocionar Jesus mandou Toda a igreja Revirar o mundo inteiro Até lhe encontrar O diamante Jesus quer lhe lapidar Noventa e nove Ele deixou Pra lhe buscar Desde o começo Ele amou primeiro Você é alma E vale mais Que o mundo inteiro Não foi por contrato Registro em cartório Que a nova história A Jesus selou Deus é testemunha E foi publicado Diante de todos Tão grande amor Creia Creia Sua alma tem valor Creia Creia Não é romance Pra você se aventurar Brilha sonora Pra você se emocionar Jesus mandou Toda a igreja Revirar o mundo inteiro Até lhe encontrar O diamante Jesus quer lhe lapidar Noventa e nove Ele deixou Pra lhe buscar Desde o começo Me amou primeiro Você é alma E vale mais Que o mundo inteiro Jesus me ama Seu amor É incondicional Por isso Ele bate Em nossa porta Deixa Ele entrar Para os enfermos Que Ele vem Não pode acreditar Jesus me ama Que o Teu amor É incondicional Por isso Ele bate Em nossa porta Deixa Ele entrar Para os enfermos Que Ele vem Não pode acreditar Não é romance Não é romance Pra você se aventurar Não é romance Pra você se aventurar Jesus mandou Toda a igreja Revirar o mundo inteiro Até lhe encontrar Não é romance Jesus quer renascitar Noventa e nove Ele deixou Pra lhe buscar Desde o começo Me amou primeiro Você é alma E vale mais Que o mundo inteiro Bem no meio do mar Vem o vento contrário Pra história ao fim não chegar Nessas horas O medo Me atrapalha Enxergar O Senhor Caminhar Sobre o mar Mesmo assim O Senhor Se revela A mim Não resisto E vou Te encontrar Dessa vez O meu medo Me atrapalha A andar Mas enfim Mas enfim Eu consigo Te olhar Mas no meio Também Posso mudar Meu fim Confiar Só depende De mim Posso até Caminhar Sobre as águas Dar os primeiros Passos Com fé Mas somente O Senhor Me sustentará Só irei Se o Senhor Me chamar Mesmo assim Mesmo assim O Senhor Se revela A mim Não resisto Não resisto E vou Te encontrar Dessa vez O meu medo Me atrapalha A andar Mas enfim Eu consigo Te olhar Mas no meio Também Posso mudar Meu fim Confiar Só depende De mim Posso até Caminhar Sobre as águas Dar os primeiros Passos Com fé Mas somente O Senhor Me sustentará Só irei Se o Senhor Me chamar Posso até Caminhar Sobre as águas Dar os primeiros Passos Com fé Mas somente O Senhor Me sustentará Só irei Se o Senhor Me chamar Posso até Caminhar Sobre as águas Dar os primeiros Dar os primeiros Passos Com fé Mas somente O Senhor Me sustentará Só irei Se o Senhor Me chamar Se o Senhor Me chamar Deus 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 não permite Um problema Porque Ele quer O seu mal Deus está gerando Em você Maturidade espiritual E toda a tempestade Vai ser pra lhe projetar Pra terra firme Da experiência Deus está querendo Me ensinar Deus está no controle Tranquilize sua alma Ninguém amadurece Sorrindo eu sei Mas Deus é colecionador De lágrimas Ele guarda No outro Não se esquece De uma gota Se quer Chora em Deus E vai regando A semente da fé Como conhecer Como conhecer O Deus Que abre portar Se não houver Porta fechada Como conhecer O Deus Que faz milagres Se for possível A minha causa Deus está no controle De tudo Deus está no controle De tudo Deus está no controle De tudo Descansa coração Descansa coração Há um propósito De Deus Nessa Questão Deus está no controle Deus está no controle Tranquilize sua alma Ninguém amadurece Sorrindo eu sei Mas Deus é colecionador De lágrimas Ele guarda Ele guarda No outro Não se esquece De uma gota Se quer Chora em Deus E vai regando A semente da fé Como conhecer O Deus Que abre porta Se não houver Porta fechada Como conhecer O Deus Que faz milagres Se for possível A minha causa Deus está no controle De tudo Deus está no controle De tudo Deus está no controle De tudo Deus está no controle Deus está no controle Descansa coração Há um propósito De Deus Nessa questão Dentro dos problemas Mas estão os propósitos De Deus Ele trata e prepara Pra entregar o que prometeu Não é a promessa Que está demorando Pra chegar Ela está pronta É você É você É você Que Deus Quer Preparar Como conhecer Um Deus Que abre porta Se não houver Porta fechada Como conhecer Um Deus Que faz milagres Se for possível A minha causa Deus está no controle De tudo Deus está no controle De tudo Deus está no controle De tudo De tudo Deus está no controle Descansa coração Há um propósito De Deus Nessa Questão Questão Eu escrevo essa carta Creio que o Senhor Vai ler Pede ao Espírito Santo Pra levar até você Com minhas lágrimas descendo Essas letras azurei Sei que faltarão palavras Silêncio também sabes ler Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia a raiar Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo E sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro ó Jesus Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia a raiar Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo Sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando a minha alma grita No escuro ó Jesus Lá vem um menino No colo de alguém Fugindo do ataque em Jerusalém Herdeiro do trono Mas tudo perdeu Atacaram sua casa O seu pai morreu Durante a fuga Sobre o chão caiu Ficou aleijado e a vida Prosseguiu Foi pra Landevar E lá encontrou A casa de Magui Foi Deus que a preparou Deus tem abrigo pra Mephibosete Deus tem casa de repouso Pra quem cai do colo de alguém Pra cada órfão sei que há um cuidado de Deus A minha vida é um instrumento seu Preciso preparar vidas pra mesa do rei O meu chamado vai além das coisas que sonhei Por isso vou orar pra Deus me introduzir Em Landevar eu quero ser uma casa de Magui Oh, faz de mim, Senhor Casa de amor pra cuidar dos feridos Para os refugiados quero ser um abrigo Eu sei que na cidade santa irei morar Mas hoje é necessário estar em Landevar Prepara minha vida Eu quero adotar Órfãos que não conseguem mais caminhar Quebra as paredes do meu coração Sou casa do Senhor e não religião Deus tem abrigo pra Mephibosete Deus tem abrigo pra Mephibosete Deus tem casa de repouso Pra quem cai do colo de alguém Pra cada órfão sei que há um cuidado de Deus A minha vida é um instrumento seu Preciso preparar vidas pra mesa do rei O meu chamado vai além das coisas que sonhei Por isso eu vou orar pra Deus me introduzir Em Landevar eu quero ser uma casa de Magui Oh, faz de mim, Senhor Casa de amor pra cuidar dos feridos Para os refugiados quero ser um abrigo Eu sei que na cidade santa irei morar Mas hoje é necessário estar em Landevar Prepara minha vida Eu quero adotar Ó, com os que não conseguem mais caminhar Quebra as paredes do meu coração Sou casa do Senhor e não religião Oh, faz de mim, Senhor Oh, faz de mim, Senhor Para os refugiados quero ser um abrigo Eu sei que na cidade santa irei morar Mas hoje é necessário estar em Landevar Prepara minha vida Eu quero adotar Ó, com os que não conseguem mais caminhar Quebra as paredes do meu coração Sou casa do Senhor e não religião Sou casa do Senhor Sou casa do Senhor Oh, 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 oh